A primeira gala do desporto do município de Caminha distinguiu vários atletas, clubes e personalidades que se notabilizaram nas diversas modalidades. O troféu ínsua foi criado por Sérgio Coutinho, professor no agrupamento de escolas Sidónio Pais. Esta modalidade eu já pratico há cerca de 7 anos, 6, 7 anos. É sempre bom receber um prémio em casa, já tenho corrido mundo. E, no fundo, era uma lacuna que havia no Conselho de Caminha, que agora foi corrigida. É a primeira gala, claro que há sempre coisas a melhorar, mas é de louvar a iniciativa, não só para incentivar os mais novos, como também para os mais velhos se sentirem um pouco mais motivados. Esta experiência em termos da comissão de eleição, digamos assim, dos nomeados e dos vencedores, porque isto permitiu-nos, em alguns casos, conhecer algumas realidades sobre as quais, normalmente, não temos tanta atenção. Quer para nós, quer para o público, que certamente ficou a conhecer alguns praticantes, algumas modalidades, que se calhar nem sabia que em Caminha se praticava. Acho que penso que o grande benefício destas atividades é isto servir de motor motivacional, quer para os pais, quer para os miúdos, quer para os dirigentes, quer para os treinadores. Muito esta questão dos dirigentes, que têm, normalmente, um trabalho de um voluntariado muito repetitivo, muito semanal, muito mensal, ano após ano, que, normalmente, não é muito valorizado pelas pessoas, mas sem o qual toda esta dinâmica não poderia existir, porque faz sempre falta aquele dirigente que conduz a carrinha, que abre o espaço, que organiza a equipa, todas essas questões logísticas, e, de alguma forma, estes eventos permitem agradecer a essas pessoas todo esse trabalho que têm ao longo do ano. Este troféu é, no fundo, o aplicar de todo um conjunto de aprendizagens que se foram fazendo ao longo do tempo, portanto, este, no fundo, representa 40 anos à volta de encontrar uma linguagem que, de alguma forma, identifique o meu trabalho, ao mesmo tempo esteja de acordo com aquilo que considero fundamental na arte, que é a simplicidade. Uma gala que premeia não só quem obtém resultados, mas que pretende ser também um incentivo para todos aqueles que praticam desporto neste Conselho. O desporto em Caminha sempre fravilhou, o desporto em Caminha sempre foi uma mais-valia, o Conselho de Caminha sempre teve ótimas condições para a prática desportiva. Faltava-nos uma pequena coisa para ter a cereja no topo do bolo, era fazer o reconhecimento público do esforço, da dedicação, que os nossos atletas, os nossos dirigentes, os nossos clubes fazem, para diariamente conseguirem alcançar os seus objetivos, não só desportivos, mas também na formação dos seus atletas, dos seus jovens atletas. E hoje, aqui nesta gala, vimos mesmo isso. Vimos nomeados de terra e idade, vimos nomeados já com uma idade bem adulta e consolidado no seu percurso, e é uma grande honra para mim poder estar aqui, nesta que é a primeira gala do município de Caminha, a ver tantos jovens da nossa terra, tanta gente da nossa terra, a ser laureada e a ser reconhecida. Foi uma noite perfeita, e foi uma noite da comunidade, da família do desporto, mas de toda a comunidade. E o que hoje aqui homenageamos é naturalmente as vitórias, os sucessos, aqueles rapazes e raparigas, homens e mulheres, que se superaram, quer no dirigismo, quer a treinar, quer também como atletas. Isso sublinhamos esta noite através da atribuição destes prémios de Insoa. Mas o mais importante desta noite é tudo o que rodeia estes prémios e esta valorização individual. é o conjunto dos nossos atletas. Estamos a falar de 1500 atletas federados só no Conselho de Caminha. Estamos a falar de 274 rapazes e raparigas que praticam desporto escolar. Estamos a falar de 19 associações desportivas na nossa terra que conseguem dar à nossa comunidade a prática de 23 modalidades. E isto num monaco de terra, por tão bonito que seja o nosso Conselho, é um orgulho, é um prestígio e é de facto o reconhecimento de que há um grande trabalho a ser feito por esta comunidade. A gala teve lugar no Teatro Valadares, Teatro Municipal de Caminha.